e voltando com o nosso espaço feminino hoje o nosso assunto a pauta de hoje dentro do tema casa e beleza sobre os preparativos para o casamento hoje com a gente Cláudia Coutinho, cerimonialista, Isabel Campo, curadora e Carolina Gonçalves, recém casada bom meninas, então vamos lá Cláudia, o que que a gente precisa pensar assim vamos supor hipoteticamente que ela esteja assim nesse caminho já já está noiva já decidiram a data, enfim e o que que ela precisa a partir da definição da data começar a pensar sobre o casamento? O primeiro passo né, o primeiro passo que eu sempre digo assim para o casal eles pararem e definirem a lista de casamento porque a partir da lista de casamento é que a gente vai começar a definir o orçamento, o local para o casamento para ver se aquele local que às vezes muitas vezes o casal já chega ah, o meu sonho é casar naquela casa de festas tal ver se a casa tem capacidade para o número de convidados que eles têm em mente se tem a data disponível então assim, porque às vezes a data eles têm na mente, mas às vezes a igreja que eles querem também tem que ver se tem disponibilidade para isso mas assim, a lista de casamento é super importante porque é questão de orçamento mesmo muitas vezes dependendo dessa lista a gente vai ter que enxugar a lista porque vê que não tem um orçamento para isso e isso acontece o tempo todo muitas noivas chegam com uma lista de ah, eu vou fazer uma festa para 400 convidados e aí vê que não tem a menor condição porque o orçamento não vai antigamente a gente com 10 fornecedores a gente conseguia fazer uma festa hoje a gente tem 30, 40 fornecedores envolvidos hoje o casamento está mais assim está mais intimista está uma coisa mais assim antes você tinha aquela coisa de eu não sei, eu percebi isso desde o casamento do meu filho porque assim, você tem aquela lista que é aquela lista enorme porque tem que chamar, porque tem que chamar porque tem que chamar e hoje você vê que é uma coisa mais entre o noivo e a noiva pois tem muito mini-wedd pelo menos foi o que aconteceu uma tendência, né? uma tendência hoje está citando muito mini-wedd até mesmo para poder os noivos fazerem realmente aquele casamento com a cara dele, a personalidade deles do jeito que eles querem com o bufê, o fotógrafo que eles tanto sonham então assim, para poder com esse orçamento que eles têm, então eles estão fazendo realmente mais um mini-wedd que também, até a Bebel a gente estava conversando desculpa Bebel, é Isabel porque nós somos amigas então assim, flui naturalmente a Bebel a Bebel, a Claudinha a Bebel então assim, a gente estava até conversando sobre isso que o mini-wedd também não quer dizer que seja um orçamento pequeno porque a gente tem muito do mini-wedd porém com um custo elevado porque esse mini-wedd pode ser uma ótima bebida um excelente bufê um fotógrafo maravilhoso eu vejo que, por exemplo a opção é mais para personalizar o casamento do que no caso para deixar o casamento assim entendido por todos para dar uma satisfação para todos é mais assim, mais para o casal do que para qualquer pessoa no meu caso a gente optou exatamente por isso que você está falando a gente optou por uma lista pequena de 150 convidados acabou que ela se estendeu a 182 por aí normal que foi o que você falou vai chamando um, vai chamando outro mas foi exatamente isso meu casamento foi todo personalizado eu escolhi tudo do meu jeito desde o fotógrafo a maquiadora, a cabeleireira o salão tudo, as lembrancinhas você está falando uma coisa que é legal porque assim, é como se, por exemplo eu vou chamar digamos o aniversário é meu mas eu tenho que chamar quem eu não conheço porque então, quer dizer hoje hoje eu vejo é uma tendência não é que é o que acontece não tá gente mas é uma tendência que os noivos convidem para o casamento deles a tendência pelo que eu tenho visto é que eles convidem mais os amigos deles do que dos pais exato assim, na verdade até algum tempo atrás a gente via que a grande maioria dos casamentos era patrocinado e oferecido pelos pais hoje já hoje em dia já mudou as pessoas já não casam é já casam com os noivos com seus próprios recursos isso libera libera da obrigação de chamar todos os amigos do trabalho do pai e aquela tia que te viu na maternidade quando você nasceu e você não sabe nem mais quem é até o próprio convite antigamente vinha, né que o pai e a mãe convidam para o meu nome o meu veio o meu nome o do meu noivo convidando a gente usou esse recurso assim também personalizado você consegue enxugar a lista e fazer realmente para os seus convidados exatamente não, isso é hoje a gente tem que entender que as coisas mudam, né e as pessoas hoje elas quando você decide casar hoje já se faz o casamento numa perspectiva onde os noivos podem fazer e às vezes até contam com a ajuda dos pais porque é um momento especial mas muitas vezes a gente percebe que a parte financeira dos noivos é que realmente que está apoiando a maior parte são os noivos mas ainda tem sim a ajuda dos pais com certeza até porque os pais querem dos pais a gente tem esse prazer também dos padrinhos do batismo tem sim tem ajuda porque é uma festa de família então todo mundo quer estar junto com a decoração acontece muito assim a gente começa com o projeto e aí a gente apresenta várias opções e possibilidades e não isso vamos cortar por enquanto mais pra frente um mês antes do casamento minha avó vai me dar isso minha tia quer me dar isso e aí o projeto eu estou me identificando com tudo então coisas que ela não iria ter o casal não teria inicialmente por conta desse orçamento inicial que a Claudinha falou no final começa a entrar como forma de presentes da família presenteada fala Carol como é que foi como é que te parece essa órgula que vocês estão falando assim porque no começo parece que as pessoas não acreditam muito que você vai casar então você começa com seus próprios pés vocês são no caso hoje meu marido mas na época você começa sozinha e daí quando as pessoas vão vendo que nossa tem um salão nossa ela está contratando fotógrafo e aí começa mas vocês vão precisar de alguma coisa querem algum presente e aí a gente começou seria legal isso ou aquilo e foi exatamente isso que você falou aí começa a entrar os presentes que as pessoas começam a oferecer de grande ajuda é super ajuda é super ajuda agora quando deixa de ser ajuda Cláudia quando é que começa deixa de ser ajuda e começa a complicar a coisa é quando vem as cobranças em relação exatamente muitas vezes em relação à lista que aí tem os familiares a tia mas eu posso convidar eu tinha umas 10 pessoas que eu queria a Carol deve ter passado muito por isso agora é mas olha eu queria tem as minhas amigas da hidroginástica é tem umas coisas assim meu filho ele chegou comigo meu filho e a minha nora chegaram comigo e falaram assim olha você tem um você tem alguém que você gostaria pessoas que você gostaria de chamar né porque família todos já são convidados sim aí eu falei não o casamento não é meu é de vocês eu não vou convidar ninguém que bom quando a festa é minha sua nora deve te amar não mas é porque é que eu penso em mim sabe todas fossem assim todas fossem assim não mas é porque eu penso em mim eu acho que é muito aquilo que Jesus diz ali em Mateus 12 quando ele fala assim olha trate os outros do jeito que você gostaria de se tratar sabe então assim eu acho legal isso porque por exemplo eu gostaria que a pessoa chegasse comigo e dissesse isso não fica à vontade casamento é seu né então isso é muito legal então como a gente estava convidando a família quem mais eu chamaria ninguém vocês tem que chamar os amigos de vocês falei pro meu filho e pra elas vocês tem que chamar os amigos de vocês a festa de vocês vocês tem que celebrar e ponto final eles adoraram porque eles se divertiram demais demais fizeram tudo que pensaram bolaram mas infelizmente Márcia o que mais acontece o que mais acontece é a noiva chorando dia de reunião pra gente e é o que mais deixa com elas estressadas é Claudinha eu não sei mais o que fazia porque é não tem como ela conseguir agradar todo mundo né isso e chegou assim olha ou a minha mãe ou a minha sogra os meus sogros chegaram e estão querendo mais 10 convites estão querendo 20 convites e assim eu estou deixando de chamar os meus amigos nós estamos deixando de chamar amigos da faculdade em função disso e disso de verba e uau como você foi assim Carol então a lista de casamento ela é feita até as vésperas do casamento sinceramente assim comigo aconteceu isso a gente fez uma lista dentro de 150 convidados sendo que a casa de festas que eu fiz oferecia mais 15 né e eu joguei super aberto com meus pais falei olha a gente está dando prioridade às pessoas que participam da nossa vida né fora os familiares mas assim se vocês quiserem convidar também se tiver alguém que vocês façam questão eu fiz igual o seu filho fez e foi assim que aconteceu tanto da parte dos meus sogros quanto com eles assim olha a gente está aqui num papo sobre esses preparativos para o casamento até então você sabe que são muitos os preparativos a gente não vai conseguir falar de todos até então nós estamos aqui num contexto lista mas é o seguinte tem um informativo bem legal sobre esse assunto dá uma olhada confira algumas dicas que poderão ser úteis na hora dos preparativos do seu casamento lista de convidados antes de tomar qualquer providência faça sua lista de convidados pois essa informação será fundamental entre outras coisas na escolha do local para cerimônia e recepção reunião de padrinhos se possível faça uma reunião com os padrinhos pode ser na sua casa na casa de um dos padrinhos ou até mesmo no local da cerimônia assim ninguém vai se perder no dia decoração converse com o decorador o florista todos os detalhes da decoração da sua cerimônia e recepção inclusive o tipo de flores que serão usadas a cor predominante o seu buquê o buquê das daminhas tente utilizar mais flores da estação que costumam estar mais bonitas e bem mais em conta lua de mel se vocês decidirem passar a primeira noite em um hotel antes de viajar levem uma pequena maleta somente com as coisas que irão usar nessa noite assim não terão que desmanchar a mala inteira para procurar alguma coisa música avalie e converse com um grupo de músicos sobre a conveniência da utilização dos instrumentos que você quer escolher por exemplo igrejas amplas necessitam de um som mais forte já as igrejas pequenas pedem um som mais ameno bufê fazer a prova do cardápio e degustar as especialidades da casa não é o suficiente procure informações com outros casais que utilizaram o serviço e se possível participe de um evento promovido pelo bufê a hora da cerimônia antigamente era até charmoso a noiva se atrasar hoje em dia um atraso de até 15 minutos é tolerável acima disso é considerado deselegante além disso seu atraso pode prejudicar outros casais pois muitas igrejas realizam vários casamentos no mesmo dia o vestido de noiva escolher o vestido é uma tarefa muito gostosa mas pode ser estressante principalmente se você ainda não sabe o que quer diante de tantas opções a noiva fica maravilhada com tudo e ao mesmo tempo que não gosta de nada nossa dica é aceite o conselho de profissionais do ramo mas não se deixe enganar pela emoção do momento seja prudente e use o bom senso para não se arrepender depois olha eu amei esse informativo todas as opções ali todas as direções agora quanto a decoração Isabel assim a gente vê alguns assuntos meio algumas ideias meio que fora do contexto muitas muitas eu quero ser cautelosa aqui com as minhas palavras mas muitas aí você tem que dar uma é a gente tem que saber adaptar o sonho o que aquele casal quer e o que ele passa na primeira reunião para a gente a gente costuma fazer um briefing bem completo para entender o perfil dos noivos qual o perfil de festa que eles querem para saber se aquilo se adequa primeiro ao orçamento que eles têm disponível para investir na decoração porque se não se gasta uma fortuna na decoração depois não sobra dinheiro para o buffet então toda festa tem que estar de acordo aí comem as flores né é assim desculpa exatamente e se se adequa ao estilo do local e ao horário do casamento então ó vamos fazer o seguinte vocês vão trazer detalhes aí com as fotos de vocês que vocês trouxeram para endossar aí aquilo que vocês pretendem colocar para a gente aqui sobre esses preparativos para o casamento Cláudia você começa com as suas fotos então sim na realidade o meu como é do cerimonial né isso aí é só para poder estar isso aí foi um casamento temático que foi ter feito de cinema né porque o noivo era filho de um ator então ele decidiu ele decidiu fazer um casamento de cinema mesmo e foi bem bacana foi feito até naquele centro cultural veneza que era um antigo cinema lá em cima lá na Urca isso foi feito naquela confeitaria Colombo ali no centro do Rio esse casamento foi um desses bem grandes e bem tradicional né embora o tema mas bem animado muito legal quer dizer é uma proposta que se faz sim muito linda bem animada foi o casamento da Perla tem umas que tem um estilo assim tradicional né outros tem outros estilos então é de acordo com essa identidade da pessoa cada noivo é de um jeito e aí na primeira reunião a gente tem que realmente traçar o perfil conversar com os noivos e aí nessa conversa você vai realmente sabe vendo qual é o sonho deles o que que eles querem se vai ser um casamento tradicional se vai ser mais despojado se vai ser agora o importante eu que tava ali olha a Carol tava falando tem que ter a cara deles com certeza tem que ter Isabel vamos assistir as fotos vamos decoração é isso foi um casamento lindo ali no no Alto Leblon a noiva era arquiteta então ela palpitou muito tinha o dedinho dela em cada coisa foi bem a cara dela a Elan até participou desse casamento comigo toda a papelaria era dela esse foi uma noiva super romântica já tá eu ia dizer bem romântica super romântica que casou com um vestido de princesa é tudo dela era de princesa o noivo era aquele que cortejava só não entrou num cavalo branco porque acho que não tinha mas foi o casamento dela também da Daniela foi lá no Caissaras acho que esse foi da Daniela também acho que foi esse foi um casamento de tarde na Capela Santo Inês na Gávea que a gente faz a festa no mesmo no local tem um salão bacana lá então foi tudo com uma carinha de campo de fazenda esse foi o casamento da Ara em Búzios uma cerimôniazinha no jardim bem intimista simples esse também foi na praia esse também foi em Búzios tem coisa que a gente fala assim simples mas é é um toque acho que o simples sempre fica mais bonito eu gosto muito eu acho que detalhes agregam muito então acho que quanto mais detalhes a gente consegue colocar esse foi um casamento lindo lá no castelo de Taipava que mesmo sendo um lugar super suntuoso uma decoração suntuosa com muito dourado muito espelho ela também tinha muitos pequenos detalhes assim desde a forma como os noivos se conheceram eles se conheceram assistindo Romeu e Julieta na casa de um amigo e ele pediu ela em casamento na casa de Julieta então a gente construiu um muro de um né um uma dofazenda uma serralheria uma grade e aí cada convidado ia lá pegava um cadeadozinho escrevia inicial e colocava retratando mesmo ao local isso que você está falando de personalizar e de ficar cara esse casamento tinha a cara da história deles de fato legal né porque isso você é o que você vai levar para a vida né para a vida inteira são suas memórias você está construindo suas memórias a partir de dessa coisa de valorizar sua identidade e Carol você buscou isso temos as suas fotos todo esse aí foi no dia da noiva que linda ai que linda eu escolhi um vestido sequinho porque como eu sou baixinha eu achei que ia ficar melhor esse aí foi meu bolo não sei se dá para perceber mas é como se fosse uma história porque eu conheço o meu noivo desde pequena nós somos melhores amigos desde a escola e a gente foi crescendo junto não sei se dá para cada degrau do bolo essas aí são minhas madrinhas eu escolhi o verde esmeralda para todas elas para elas se destacarem em meio aos convidados para saberem que elas são as madrinhas meus páginas as damas tinha muita juta a gente teve que adaptar o espaço porque ele era totalmente clean e eu quis colocar ele meio rústico muito linda muito linda e ficou do jeito que você ficou inclusive até a lembrancinha essa daqui foi uma das que a gente fez vamos ver se a gente consegue quadrar ali essa aqui foi feita por mim na minha ideia e as madrinhas ajudaram você que fez? sim olha que legal foi partiu da minha cabeça a ideia e o convite também e o convite também tudo partiu do convite porque aí quando eu fui escolher nada tinha a minha cara aí eu falei aí meu noivo como é formado em arte gráfica ele disse vamos fazer aí ficou bem parecido também com a gente olha o convite deles e vocês que fizeram olha aí nós que fizemos tá aí tá vendo aí você coloca tudo simples mas legal a história do casal em toda a trajetória e aí tudo faz sentido isso e assim o que mais me satisfei no meu casamento foi todo mundo quando me cumprimentou falou assim eu vi você em cada detalhe isso é importante eu me senti realizada ou seja essa festa realmente é minha é minha exatamente porque quando você não vê nada dos noivos ali parece que eles são um peixinho fora d'água exatamente às vezes chegam umas noivas na primeira reunião e me perguntam eu pergunto o que você gosta aí eu não sei o que você não gosta aí eu não sei eu gosto de tudo o que está na moda aí elas perguntam para mim o que está na moda eu falei assim olha o que está na moda pode ser que não tem nada a ver com você pode ser que daqui a 20 anos você vai olhar o seu álbum de fotos e você não vai se reconhecer naquele casamento então vamos tentar entender e aí a gente vai esmiuçando para aí no final ela fala nossa eu nem sabia que eu tinha esse estilo e se descobre ali uau bom nós vamos ao quadro coisas de mulher aqui no nosso espaço Oi eu sou a Glaucia hoje eu vim dar uma dica para o quadro coisas de mulher eu tenho aqui almofadas e plaquinhas de casamento que as damas e páginas levam até o altar aqui tem uma almofadinha que é toda feita em cetim ela individualiza as alianças o acabamento é feito em madre pérola e pérola a fitinha é de organza com detalhes em dourado ao redor tem pompons atrás tem onde a criança colocar a mão e segurar para dar maior firmeza essa outra almofada ela tem revestimento de renda fita de organza acabamento em pérolas as alianças entram por aqui as flores são feitas em cetim renda acabamento de pérolas e pernas atrás também tem onde colocar a mão para dar uma firmeza esse aqui é um ninho de passarinhos ele é todo feito em fibra de coco a almofada é em cetim e também tem onde individualizar as alianças as flores são flores do campo e os passarinhos é para lembrar o toque do casal agora a novidade das plaquinhas ainda dá tempo de fugir e outra criança entra foge não ela está linda essas plaquinhas elas são pintadas em branco tem esse coraçãozinho como adereço e toda salpicadinha de cristais vermelho espero que tenham gostado da dica um grande beijo e tchau Gláucia Maria obrigada pela companhia hoje no nosso espaço no quadro coisas de mulher beijos vamos fazer assim daqui a pouquinho depois do intervalo a gente volta eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim a gente volta 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 a gente volta